Se eu fosse você, me daria mais valor A quem sempre te quis, a quem sempre te amou Amor, eu vim de hoje pra te ver Eu não aprendi a minha saudade E fui voando pra você Nesse fim de semana, eu quero passar com você Eu quero agora te virar Nesse fim de semana que eu vim da Quero ver que você vai virando pra mim Dizíamos o telefone, amor Nesses motivos do apartamento Há tanto tempo eu espero Eu não vou ser seu medo Dizia que eu gostei Oi, amante, verdade Ou eu vou bençar você A paciência tem limite O meu caso está no fim Nosso pão está apagando Você jogou com o ar, baby Mas ainda temos chance De você quiser assim Um beijo de manhã Que é pra gente se dar Meus beijos com o rosto Feito o beijo no jantar Há dois milhão Se o coração puder aguentar O amor é muito bom Mas você não quer saber De alguém que eu vim da praia Não sei o que fazer Vida na praia Tenha um olhar Meu cara não achei Não sei o que fazer O amor é muito bom Se não posso ver os braços que eu sempre fiz Eu tenho que ser do meu nome Eu tenho que ser do meu nome, eu tenho que ser do meu nome A chave se propaga, mas a dor não passa E sempre se eu passe de fumaça Eu desci sangue cada um de uma vez E a mãe não vem se comenta A caminhonete branca do chão do bar da luta Se querer eu nunca mais voltar Vai me passar Pega o nariz onde eu vou sentir Ah, só deram o nariz Já whenever eu cheguei Eu tenho que ser do meu nome, eu tenho que ser do meu nome Porque eu dormi das扇ias A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 COMPRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cícero! Vamo no fundo vai cantar! 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 A boca da noite me apaga, se você ouvir o bebê, só tem que ver, mas a noite é capa de jornada A dor, a saudade, a pensão que eu sinto com você O que eu te imaginava, eu chorei, o que eu sinto, eu parei, eu sei, só me garante Se eu como menti, eu quero aquinona, eu te pao ou não, eu chorei, eu parei, eu tenho que ver, mas o que eu simまり Se eu como menti, eu tenho que ver e eu aplico, eu te como que eu las gao ou não, eu chorei uma criança Você pensava, baita, eu te passei, eu te amo Vai, vai, vai Quero ser meu Vou confessar Nunca mais te amar É só ficar, ficar Não vai sair do nada Você vai ser Dentro da minha emoção Se eu era um gentil Que deu ordem de prisão Corre com si, mas você me acertou Parou meu coração Meio classe vida Gente de bandida Mas com dó Seu dor Meio classe vida Gente de bandida Uma bandida Chamada amor Amor A hora vem com a zaga É Bandida Mas com dó Seu dor Perigo se lida Gente de bandida Uma bandida Chama Amor Perigo se lida Gente de bandida Mas com dó Seu dor Perigo se lida Gente de bandida Uma bandida Chamada amor Que deu ordem de prisão Onde está Que deu ordem de prisão E a hora vem de prisão E a hora vem de prisão Eu vou te dar Perigo, se lhe dá Chegou de me dar Eu vou te dar Te quero sim, como tu és, as vezes quero te entregar Te quero sim, como tu és, é tudo o que tu me dá Eu passo até tudo o que você tem, porém tem algo que eu não posso mais Sua maneira me vai dar a tchaca, é quem te deixa tão especial Sua maneira me vai dar a tchaca, é quem faz você, se você sube Cachaquera, cachaquera, banho da morte e dança tu amor Cachaquera, cachaquera, banho da cácha entreguendo o coração Cachaquera, cachaquera, banho da morte e dança tu amor Cachaquera, cachaquera, banho da cácha entreguendo o coração Amor, pra te esquecer Eu me lembro da cidade E do novo Senhor E todas as coisas Só me vi a você A voar sem desfilar Da espuma da cerveja Eu vi os meus olhos Começava a chorar Eu me sei o que é brilhante Senhor, os meus irmãs Por isso eu te creio Só pra te falar Amor e você Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra morar Alô, alô Alô, meu amor Dia que vai me beboar Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra morar Alô, alô Alô, meu amor Dia que vai me beboar Seu caminho, meu amor Alô, alô Oh, alô Não voltes mais, não quero te ver Já sofri tanto por te querer Mentirosa Mentirosa Não voltes mais, nunca mais Vou te renunciar do meu coração Não creio mais nesse vosso amor Mentirosa Mentirosa Não voltes mais aqui Nunca mais Aos meus braços Mentirosa 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 Não voltes mais, nunca mais Mentirosa 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 Ele finge que te adora Te mandava o canto agora Pra na hora de ir pra fora Vem sim, tá? Verdade, vai, vai Vamos lá, galera Ele te dá Todo mundo sabe que ele te trai Desde que ele tem, eu sei que ele está Uma das garotas aqui na cidade Ele me engore Você grita nele, isso me engore Você encontra sonhos, ele te esclare Abraça o amor de mim, não pode nada Vem enquanto eu fico por aí Um grande cena Passando a ponte sem dormir Se anda em dela Você pensa nele Você gosta dele E ele ainda entra no céu Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo E você diz que não me deu Eu vou poder Desse senhor O povo tem mais fortes E não vou te procurar Não preciso te esquecer E eu sei só Acordar Volto pra casa pra brincar E você gostar E você gostar E você gostar Eu não tinha as suas portas No mesmo lugar Esquecido no mundo Enquanto eu te amei Logamente Você me estampava A cada segundo Por essa eu não esperava Junto e pedindo Pra querer voltar Aquele orgulho Que usava com tanta vontade Pra me machucar O mundo dá voltas E mal Mas se enfrente Os caminhos E em silenção O destino De nós Pra pagar O que vens Com meu coração Você não pôde Especial O tempo Me há Esquecido no mundo Enquanto eu te amei Logamente Você me estampava A cada segundo E só Deus sabe Quando eu chorei Sofrer por amor E sem coração E a corrompia repetida Graçada da vida Pedindo perdão Com essa eu não esperava Se eu fico Pedindo Pra querer voltar Te chamo de amor Te chamo de amor Sei que você é Te chamo de amor Te chamo de amor Porque você gosta Do que você quer Minimia, minha vida Descimosa Minimia, minha vida Descimosa Minimia, minha vida Faz tempo e desmina Minimia, minha vida De homem De cordeiro Sem contato E com a som Teu bonitão De picô É um canto Que fascina Minimia, minha vida Seu homem Que fascina As cantatas Que vivem Os seus olhos Quero brilho No teu colo A concheira Quero um filho Com você Os seus olhos Quero brilho No teu colo A concheira Que é um filho Com você Amor